Brau rapaziada, boa pra nós. Começamos... Calma aí, tá sujo aqui. Começando mais um videozão, tamo aqui no Graupão, hoje tem podcast com o Brabo. E aí Gui, fala você, apresenta o menino, você que fala. Eu vou falar assim, não é seguro o retorno, segura a nova geração. Segura, né Gui? Com 12 anos eu tava andando, ele era de jumento no Ceará. Agora com 12 anos o moleque toca a Taiga, 1200. Ó ele aí, ó. É um tardinho do grau, né fio? E aí fio? Fala. Toca aqui, tá suado? Ó, ele também tá de lá lá, tá Gui? Mostra aí, eu vim pra combinar com ele. Aí ó, e a Toquinha? Tá retinha? Tá retinha? Tá, tá. Tá suado? Eita, dá um abração, dá um abração. Caramba, moleque, é mais leve que meu filho, mano. Meu filho é gordinho, mas quantos quilos? 20 quilos? Nem sei. Você sabe, pai, quantos quilos pesa? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, deve pesar uns 30 quilos no máximo. Ó, rapaziada, o moleque tem 30 quilos. Bom, moleque, é o grau de verdade. Eu vou deixar o Instagram dele aí. Dá uma olhada no Instagram desse moleque. Que moto já pilotou? Tiger já pilotou? Sim. Mandou uns galvan, hein? Aham. Tem no Instagram? No Instagram não, só tem o vídeo. Mas tem o vídeo andando, pá? Aham, tem o vídeo andando. Pilotou? Como é que você, primeiramente, como é que você conseguiu subir na moto, parceiro? E sai com a moto? Não, quer, né? Eu não tô perto, não é assim. Os meninos seguram do lado assim, aí depois se enxerga. Ah, os caras tem que segurar pra você subir. Mano, moleque é ruim mesmo, ok? BMW 310. Já. Mandou até uns cortes que eu já vi, né? Já. Mano, moleque, quantos anos você teve, viu? 12. 12 anos. Rapaziada, não vou entrevistar ele aqui agora, porque ele vai fazer uma resenha lá no podcast daqui a pouquinho, ao vivo, numa mesma fita. Fernandes, é assim que eu já tinha te conhecido, né, Feito? Já. Aonde que vai se virar? Faz por lindo, né? Faz por lindo, deixa eu ver. Evento, já? Evento, eu acho que não. Aí, mas moleque é da hora, moleque é uma homenagem da onde você é, Feito? Que quebrada aqui é? São Bernardo do Clodo. Nossa, Zé, lá do outro lado, né? É longe, né? Pouquinho. Pouquinho só? Você tava lá, não tava aqui? Tava. É perto de lá, é perto de onde você tava? Era lá mesmo, São Bernardo? Não, era não sei o que paulista. Não sei o que, ABC paulista. Não, é grande a paulista, a VG paulista. Tá bom, você não sabe nem falar, mas eu tô de lacoste, né, meu parceiro? Lacoste, caralho. Lacoste, cara, não tem nenhum de lacoste, mano, entendeu? Não, não, não foi bom, já. Tudo bom, tira o print, tirou, então já era. Ô, Fifio, papo tá bom, mas eu quero ver tu ligar essa buchuda e mandar. Desenrola? Aqui, ó, que escorrega, hein, mano? Escorrega, você viu que escorrega, né? Aonde que... Não, manda lá primeiro, eu já vou perguntar onde que você aprendeu a empinar, mano. Rapaziada. Já segue o Instagram do moleque, Fernando Underline de Chava, né, Fifio? Fernandinho Underline de Chava, só isso? É. Vou deixar aí pra... De Chava, vai, vai. De Chava, vai, Fifio. Moleque é ruim. Ele já se garante no nome. De Chava. É isso, rapaziada, então vamos ver. Ô, Gui, pegue um adesivo lá, Fifio, colar na placa do carro ali, pra não aparecer a placa. Pega o adesivo lá. Vamos andar, Fifio. Se o pitbull estourar a porta, aí ele vai lhe catar. Aí, rapaziada. Acabou. Mentira. Põe a, põe a porta. Mano, moleque é ruim mesmo. Ô, Fifio, é carburada? É, né? Carburadinha, né? Caramba. Manda mais um drift aí, pra eu ver. Manda mais um drift. Até o drift o moleque manda, hein, Gui? Ó o drift, ó o drift. Cadê? Manda um... E ele vai no borrachão, Fifio. Ô, Fifio, pé no banco sai. Será? É difícil? Porque escorrega? Mas tenta ir, cair no zonão. Cadê? E aí, Japa? Desenrola, moleque? Essa aqui. E aí, essa batinha que queima. Tá escorregando, Fifio? Eu vou lá. Escorrega muito? Não, né? É lá, tipo... Tenta mais uns aí, vê se sai. Escorrega, né? Manda mais um sentado aí, travadinho, então. Pra fechar o bonde. Pra fechar o videozão. Vamos lá. Vamos lá. Fifio, você é zica, moleque. E essa motinha aí, quanta cilindrada que é? Que você pode falar? Pra nós, você pode falar. É 100? É tipo a pop? Tipo a pop. Mas ela tem muito final ou ela é fraquinha de final? De final com a verde. O meu pai, ela deu 115. Mano, cuidado aí, Fifio. Tu anda de capacete na rua com ela? É, anda. Isso aí não convenceu, não, hein? Convenceu, Japa. Anda de capacete? É, anda. Fifio, você é desenrolado de verdade. Você cola com o Irã também, né? Aham. Você e o Irã tem a mesma idade? Não, o Irã é mais novo. É mais novo? Ele tem quantos anos? Eu tenho... Dez? Dez, né? Dez, será? Caramba, Fifio, mano. E quem te ensinou da grau? Como é que você aprendeu? Foi do nada, meu irmão. Seu pai da grau? Não. Seu irmão, alguém? Tu tem irmão? Irmão tem, só que é pequeno. É pequeno, você é o mais velho? Aham. E ninguém na sua família da grau e você aprendeu do nada, vendo os moleques na rua? É, os amigos meus. Quem que foi? Qual foi a primeira moto que você andou? A primeira moto que eu andei foi uma pequena. Pequena também? Desde os dois anos. Desde os dois anos? É, desde os dois anos eu tinha aquela motinha há dois tempos já. Ah, mas aí seu pai sempre incentivou, né? Sim. Seu pai tem moto? Tem, uma meia meia. Ó, já tocou a meia meia? Já pilotou? Mandou uns grauzão? Mentira. Mandei. E ele? Não ficou com medo não de você cair? É, medo não. Ele fala alguma coisa pra você? Não. Tipo, não empilha na minha moto. Não. Ele é suave? Suave. Quando ano seu pai tem? Ele é novo, você sabe? Meu pai tem 30. Ah, ele é novinho. Você tem 30 anos, pai? Caramba, mano. Tu tem 12, 30. Seu pai deve ser novinho com 18. Sabia disso? Já pensou? Tu daqui seis anos tem um filho? Não quer não? É mó responsa, meu filho. Fifio, vamos lá pro podcast? Vamos trocar umas ideias? Rapaziada, você que quer conhecer mais o Fernandinho, entra no canal do Memo Aflita Podcast. Só jogar aí, Memo Aflita Podcast também eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Segue o Instagram do Fernandinho, Fernandinho Underline de Chava, né, meu filho? E é isso, vambora. Quanto seguidor tá lá? 246 mil dólares. 246, pra confirmar. Dá umas 4 meias. Tamo junto, pede o like aí. Pede pra deixar o like, Fifio. Deixa o vídeo no like aí. Pede pra comentar. Comenta muito. É nóis. E compartilha também, né? Compartilha. Manda lá pra molecadinha aí, ó. Manda pro seu priminho mais novo. Manda pra aquela sua mina que às vezes tem medo de andar de moto. Ah, eu quero aprender, mas tem medo. Pô, moleque aqui 12 anos, pilota muito, mano. E treina grau, né? Onde você treina, Fifio? Na rua mesmo? Na rua mesmo. Sério, mano? Caramba, eu queria que você mande... É que aqui escorrega. Rapaziada, depois entra no Instagram dele, esse moleque até grau... Você põe o pé aqui, né, Fifio? É. Você rapa aí também? Sim. Mão no chão e tudo. Mão no chão. Segue o moleque lá pra vocês verem os vídeos aqui. Como eu falo pra vocês, rapaziada, aqui escorrega demais, demais. Então, mano, pra... Fifio, se você ficasse uns dias aqui, você pegava a manha. Dá? Dá. Manda uma aí, então. Vai. Pra fechar o vídeo. Meu Deus, mano. Esse moleque é... Tem que até aliviar. Olha lá, mano. Alguém é pique. E fica bem aliviadinha. Vamos ver, hein. Cuidado, hein, Fifio. Cuidado, hein. Olha lá. Falou que dá pra mandar o mal no chão aqui, hein. Vou gravar pra mandar o mal no chão, hein. Será que manda mesmo? Mentira, mano. Mentira, mano. Fifio, você é desenrolado de verdade. Consegue mandar mais um pra eu pegar daqui? Manda lá, vai. Vou pegar daqui. Agora que eu peguei muito dali. Mano, moleque é ruim, mano. Olha lá, rapaziada. Dá uma atenção. Se liga, dá uma atenção. E aí você tem que jogar neutro e tudo, né, mano? Só segurar pra baixo? Já vai. Fifio, você é, mano, você é zica de verdade, moleque. Acosta a motinha lá, come umas ferrinhas lá. Come lá que não vai trocar umas ideias a mil grau. Fechou? Então é isso, minha rapaziada. Deixa muito like, se inscreve no canal. E tamo junto. Olha, mano. Fechou aqui, moleque.